No nosso JTT Amanhã com Dignidade vamos receber o doutor, o médico pneumologista Sebastião Costa. Tudo bem com você, Sebastião? Tudo bem, Rosângela. Bom dia. Bom dia, internautas. Seja muito bem-vindo ao nosso portal do Zacato. E eu queria conversar com você exatamente sobre esse cenário. Aí na Paraíba, aí no Nordeste, Norte, Nordeste como um todo, nós estamos vendo um cenário em que a situação aparentemente começa a se mostrar um pouco controlada em relação ao número de infectados e mortes. Mas, ao mesmo tempo, tem essa questão, essa falta de vacinas. Apesar disso e com isso, eu queria que você falasse um pouco desse cenário que a gente está vendo no nosso país nesse momento. Em que a vacinação ocorre lenta, muito lenta, em relação à necessidade do cenário da pandemia. Mas tem esse cenário local, aparentemente, um pouco diferente do cenário nacional. Como é que o senhor avalia essa situação, doutor Sebastião Costa? Bom dia, Rosângela. Bom, primeiro dizer para vocês que a vacina é apenas um adendo dentro de um contexto bem mais amplo, né? Para controle efetivo da pandemia. Por que é que o Nordeste está um pouco melhor? Porque o consórcio de governadores trabalhou a questão da prevenção, que é tão importante quanto a vacinação. O lockdown, as lições, as orientações de educação para que a população use máscara, a higienização das mãos. Isso foram ações, assim, bem orientadas pela Secretaria de Saúde desses estados, né? Isso fez com que houvesse uma redução do número de casos. Mas, essencialmente, o número de mortes. Para você ter uma ideia, Rosângela, o Nordeste, apesar de sua vulnerabilidade social, a gente esperava que fosse uma coisa bem mais dramática, né? Hoje nós estamos com a mortalidade por 100 mil abaixo do Sudeste, por exemplo, abaixo da média nacional. Enquanto no Nordeste nós temos 49 mortos por mil habitantes, o Sudeste tem 78. Desculpe, o Sudeste tem 109. O Brasil, a média nacional, tem 78. Isso é uma consequência dessas ações preventivas de distanciamento social, de uso de máscara, mais rigoroso, né? Mas, essencialmente, é que uma educação da população por parte das entidades, das autoridades sanitárias, é que fizeram com que a população do Nordeste, mesmo com o nível educacional mais baixo, mesmo com a vulnerabilidade social maior, pudesse ter um desempenho, essa pandemia, melhor do que o Sul-Sudeste. Isso é muito importante para nós. E devia servir de exemplo para o resto do país, dizendo que o distanciamento social é fundamental para que haja uma redução do número de casos, de menos visitas ao hospital, mais leitos disponíveis de UTI. E dizendo para você, José, de toda essa situação, numa região onde o número de leitos de UTI é menor do que o resto do país, principalmente o Sul-Sudeste, né? E hoje nós temos uma taxa de ocupação de UTIs menor do que o Sul-Sudeste. Tudo isso, vou repetir, é fundamental, quem fez isso foram as atitudes, as ações, as orientações, as recomendações do distanciamento social. Isso é fundamental. Só para vocês terem uma ideia mais precisa disso, em maio para junho do ano passado, nós tivemos o pico dessa pandemia. Isso é medida através do RT, ritmo de contágio. Naquele mês, de maio para junho, nós tínhamos um RT de 102, dizendo que 100 pessoas infectadas estavam infectando 120 pessoas. com as ações efetivas, não só no nosso, mas no Brasil inteiro, fez com que houve uma redução desse RT. Em agosto, nós tínhamos um RT de 90, de 9. Isso quer dizer que estava havendo uma redução gradativa da curva epidêmica. De cada 100 infectados, agora eram 90 que estavam sendo infectados por aquelas pessoas. Isso, traduzindo, estava havendo uma redução gradativa do nível de infectados do país. Mas aí vieram as besteiras de Bolsonaro, estimulando o não uso de máscara, desestimulando o distanciamento social, e houve também uma sensação da população, da sociedade, de que a pandemia tinha acabado. E aí, quando foi em novembro, nós voltamos ao patamar de 1.3, dizendo que 100 pessoas estavam infectando 130. E aí vieram Natal, Ano Novo, Carnaval, e ficamos nessa tragédia que estamos vivendo hoje. Vou repetir, pessoal. É fundamental, é importantíssimo, muito mais do que, nesse momento, mais do que a própria vacina, é o distanciamento social. Porque nós estamos numa curva epidêmica muito elevada, o vírus circulando muito, isso é um agravante. Quanto mais o vírus circula, mais probabilidade de ocorrer o surgimento de variantes que têm mais poder de infectividade e transmissibilidade. Isso é que é a grande realidade. Correto, doutor Sebastião. Me parece que, realmente, todos os gestores públicos que se afastaram da orientação federal, tomaram atitudes mais corajosas, em sentido contrário ao que os exemplos que o governo federal cedia para a população, eles estão com uma situação menos crítica nesse cenário de pandemia. Agora, nos estados que não têm essa condição, aqui no sul e sudeste, principalmente, a gente está com esse ritmo crescente de contaminação. E a vacinação, por outro lado, está seguindo um ritmo muito lento. com esse cenário aí de 2.2 mil e 800 mil mortes-dias, que foi verificado nos últimos sete dias, a gente está aí caminhando para um cenário de quase 100 mil mortes por mês. Então, aqui no sul, a gente tem muito essa sensação de que precisamos vacinar mais gente. Como você acompanha, doutor Sebastião, esse avançar da vacinação? Porque está mostrando, como a gente está falando nesse programa, que vacinar já não é mais suficiente para se prevenir. E a gente também não está vendo nenhum cenário de possibilidade de quebra da patente, de ampliar essa produção da vacina aqui no nosso país. Qual a sua opinião sobre esse cenário da vacinação no nosso país atualmente? Eu começaria dizendo, Rosângela, que o grande desastre que está acontecendo hoje tem um culpado o presidente Jair Bolsonaro. Em julho do ano passado, a Pfizer, que tem um padrão de vacina do melhor do mundo hoje, ofereceu 70 milhões de doses ao governo brasileiro. E eles não fizeram essas providências. Em dezembro, a Sinovac, que produz a Coronavac, ofereceu 45 milhões de doses. E o governo brasileiro rejeitou sumariamente isso, porque era uma vacina chinesa. Tudo isso faz com que existam essas consequências que estamos vivendo hoje. Faltando vacinas, alguns dias atrás, faltou vacina em Niterói, em Cuiabá, em Salvador, em Porto Alegre. Interrompeu o processo de vacinação. Isso é uma coisa trágica. E o que está acontecendo hoje? O Brasil foram vacinados na primeira dose, hoje, no Brasil, 25 milhões de pessoas. A segunda dose, 8,5 milhões. Quer dizer, apenas 4% da população vulnerável à Covid é que foi vacinada até agora. Vocês terão... Vamos fazer uma comparação aqui, pessoal. Em 2009, Lula estava na presença da República e surgiu a gripe suína, a pandemia da gripe suína. Em julho, quando estava iniciando essa pandemia, o presidente Luiz Nascimento da Silva autorizou a compra do laboratório Sanofi da França de 88 milhões de doses de vacinas. Ainda estava em teste. Isso foi suficiente para que o Brasil passasse toda essa pandemia de uma maneira tranquila e serena sem esse terror que nós estamos vivendo hoje. Então, se você pega e tem o isolamento social, se você instrui a população para usar máscara rigorosamente, se você ensina a população a higienização das mãos e nós temos um programa de vacinação competente, nós não estaríamos nessa situação. Dizendo para você, Rosângela, coisa importantíssima, nós temos hoje 38 mil unidades básicas de saúde no sistema SUS. Nós temos o melhor sistema de saúde do mundo. Em três meses, em 2010, nós vacinamos 88 milhões de brasileiros, rapaz. nós temos aí disponível uma estrutura de saúde muito boa para se fazer isso, mas, infelizmente, até agora, nós só vacinamos na primeira dose 25 milhões de brasileiros. Aí você junta um presidente estimulando o não uso da máscara, o não isolamento social e a ausência de vacinas, a gente tem que viver o que está vivendo agora. Infelizmente, essa pandemia, essa situação que estamos vivendo hoje, ela não é só sanitária, ela tem um potencial político muito grande pela irresponsabilidade objetiva do nosso presidente Jair Bolsonaro. Agora mesmo, esse fim de semana, ele esteve lá na cidade de Goiás, cumprimentou todo mundo sem máscara, sem isolamento social. Ele é um formador de opinião, talvez o maior do país, que é o presidente. Isso vai estimular as pessoas, principalmente daqueles 30% que aprovam o seu governo e produzirem esse desastre que está havendo hoje. Eles ficam sem usar máscara, eles ficam sem dar a mínima para o isolamento social. Isso só faz potencializar a curva epidêmica da nossa Covid. Infelizmente, é isso que nós estamos vivendo. Preste atenção em uma coisa. Nós temos aqui no Nordeste, esse consórcio Nordeste, se você observar, a maioria tem uma mentalidade, uma ideologia mais progressista. E por isso mesmo, essa é a grande realidade, e por isso mesmo, eles introduziram recomendações da Organização Mundial de Saúde, e por isso mesmo, nós estamos vivendo uma situação mais saudável do que o resto do país. Essa é a grande realidade. Correto. É, doutor Sebastião, me parece que muito, o governo aqui, em suas campanhas dos governos estaduais, tem colocado muito a culpa no posicionamento, no comportamento individual da população. E aí, joga para a população e se exime da responsabilidade do gestor público, né? Então, nesse sentido, qual o cenário que o senhor avalia que a gente tem pela frente? Será que, será que, será que é possível que comportamentos que ignoram, que colocam de fora mesmo o governo federal, vão conseguir dar uma resposta a esse cenário mais eficiente, vão conseguir se unir e vão conseguir se contrapor a essa política que não tem sido uma política de proteger a vida? Primeiro, Rosinha, dizer para vocês que para a gente fazer um controle efetivo definitivo da nossa pandemia, é preciso que a gente consiga o que a gente chama de imunidade de rebanho. Isso corresponde a 70% das pessoas que precisam ser vacinadas. Se a gente consegue 70%, os 30% restantes como um rebanho é também imunizado. Mas nós estamos muito distantes disso, muito distantes disso, por causa do atraso nas vacinas, mas a culpa não é só do Brasil, não, sabe? Agora mesmo, o laboratório da Índia que produz a AstraZeneca, está implorando ao governo de Joe Biden para liberar a matéria-prima e eles não estão liberando. Existe uma preocupação muito grande da Organização Mundial de Saúde no sentido de que 10 países da África não recebeu uma única dose de vacina. O consórcio COVAX da Organização Mundial de Saúde está trabalhando com afinco, com muita determinação para tentar conseguir que 92 países do mundo recebam pelo menos 25% das doses de vacinas. Não está conseguindo isso, porque os países que detêm a patente não estão permitindo que haja uma quebra dessa patente numa situação de extrema calamidade. Isso o Brasil é culpado nesse sentido, porque na Organização Mundial do Comércio o Brasil no primeiro momento acompanhou o raciocínio e os interesses dos Estados Unidos. No segundo momento, como já estavam precisando de muita vacina, estavam começando a se preocupar, vendo que a situação ia complicar muito, eles ficaram neutros. Mas em momento algum, o Brasil se posicionou a favor dos países em desenvolvimento, África do Sul e Índia frente, para que quebrasse essa patente e os laboratórios do mundo inteiro com capacidade para isso, pudesse produzir mais vacinas e fazer com que essa coisa fosse mais igualitária, socialmente falando. O fato é que Estados Unidos e Europa detêm hoje praticamente metade das vacinas do mundo, enquanto que a Ásia Central, a África, a Coreia do Norte, está praticamente iniciando agora o seu programa de vacinação. Isso, do ponto de vista de racionalidade, é uma coisa muito perigosa. Esses países ricos não percebem que para se poder conter, para se poder controlar efetivamente essa pandemia no mundo, é preciso que os outros países também resolvam a sua situação. Não vai voltar para eles e com variantes de vírus muito mais agressivos. Eles não estão percebendo isso. Esse egocentrismo desses países ricos não está percebendo que lá na frente vai terminar prejudicando eles mesmo. Eles não vão poder dormir tranquilos se eles não fizerem com que os países periféricos também façam a sua parte, atinjam a sua vacinação de rebanho. Essa aqui é a grande realidade nesse momento. Correto. Doutor Sebastião Costa, agradeço muito a sua presença no nosso JTT Amanhã com Dignidade e desejo vamos seguir com força e determinação nesse processo tão alarmante que é essa pandemia. Um grande abraço. Obrigado, Rogério Angeli. Eu que agradeço por ficar à disposição de vocês. Abraço. Obrigado. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau.